Eu Sinto Falta de Ti E No Teu Abraço Antes De Dormir Penso Em Você Quando Acordo Mas Vejo Que Tudo Não Passou De Sonho E Agora Que Quero De Volta Seu Amor Só Tenho Fontos E Desejos Fontos E Desejos Eu Já Nem Posso Esconder Se Meu Desejo De Ser Você Sei Que Agora Está Namorando Mas Não Tenho Culpa Se Estou Te Amando E Agora Que Quero De Volta Seu Amor Só Tenho Fontos E Desejos Fontos E Desejos Música 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 E agora que quero de volta seu amor Fotinho Fotos e desejos 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 E aí